Ouvir, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor Ouvir, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor Ouvir, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor De mim não oculteis a vossa face No dia em que estou angustiado Inclinar o vosso ouvido para mim Ao invocar-vos atendei-me sem demora Ouvir, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não desprezar a sua prece Ouve, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor Para as futuras gerações Escreva isto E um povo novo há de ser criado Louve a Deus Ele inclinou-se de seu templo Nas alturas E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos Os cativos escutar E da morte libertar Os condenados Ouve, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor Ouve, Senhor, e escutar minha oração Enxergar até voz do meu clamor Ouve, Senhor, e escutar minha oração 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 Ouve, Senhor, e escutar minha oração